Olá, eu sou a Ana Carolina e eu espero que você esteja bem. Que bom que você reservou um tempinho do seu dia para refletir na Palavra de Deus. A Meditação Jovem do dia 4 de fevereiro tem o título Ele Faz o Tempo Parar. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia como mil anos e mil anos como um dia. Segundo Pedro 3, 8. Alguma vez você teve a impressão de que os segundos pareciam uma eternidade? Essa estranha sensação geralmente ocorre quando passamos por um acidente ou uma situação vergonhosa. O autor da Meditação, o pastor Milton, nos conta. Lembro-me de uma viagem com os arautos do rei pelo Paraná. Chovia muito e eu dormia tranquilamente no último banco da van. De repente, acordei com um grito. Milton, segura! Acordei desesperado, talvez mais com um grito do que com um veículo rodando sobre o asfalto. Em poucos segundos, um filme passou pela minha mente. Parecia literalmente uma eternidade. Felizmente, a van bateu em um barranco à beira da estrada e não foi atingida por nenhum carro. Ao longo dos séculos, filósofos e teólogos têm questionado como Deus e as criaturas se relacionam com o tempo. Antes de mais nada, precisamos entender que tempo não é uma caixa, uma coisa separada da realidade na qual colocamos ou da qual tiramos objetos. Os autores bíblicos não entendiam o tempo como algo abstrato, mas como uma realidade associada diretamente à existência. Deus não é atemporal, separado do tempo ou um motor imóvel, como afirmava o filósofo Aristóteles. Pelo contrário, Ele existe e interage com as suas criaturas no fluxo do tempo. É claro que Deus experimenta o tempo de forma diferente da nossa, pois Ele é eterno e onisciente. Porém, a Bíblia o retrata como um ser presente e que se preocupa com os detalhes da nossa vida. Para Deus, um dia como mil anos, sabe por quê? Fernando Canari responde, ele experimenta o nosso tempo com uma proximidade de foco que lhe permite perscrutar os eventos diários de nossa vida em um nível de detalhamento infinito. Isso significa que o mesmo Deus que fez o sol parar e o relógio retroceder no passado é capaz de dar suprema atenção às particularidades da nossa vida. Ao longo desse dia, lembre-se de que você é importante para Deus. Cada momento será especial para Ele como se fosse uma eternidade. Ele está olhando agora para você com toda a atenção, como se apenas você existisse. Sim, Ele é capaz de fazer o tempo parar só para ver você feliz. Que você possa pensar nisso no dia de hoje. E não se esqueça, deixe o seu like e compartilhe essa bênção com os seus amigos. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho